E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Far Cry 4, pessoal. Voltamos com a nossa série, muitas pessoas me xingaram muito porque eu tinha parado, mas cá estamos nós de novo, peço desculpas por isso aí, pessoal. O canal tá passando por umas correrias insanas e estamos indo para uma missão para o Willis, pra quem não viu o último episódio. Eita porra, o bagulho tá louco aqui, peraí, peraí que o bagulho já tá, já tá louco aqui, jovens, peraí. O que tá acontecendo? Eita porra, tá rolando uma guerra aqui, rapaz. Cachorro! Tchau, cachorro! Nossa, e essa flechada na cara do cachorro, tadinho. É que não é um cachorro fofo, tá? Não fiquem bravos comigo, é um cachorro filha da puta que trabalha para o pagamim. Pessoal, então estamos agora indo fazer uma missão para o Willis, que é essa... Caralho, ainda tem mais gente me vendo, sério mesmo? Sim. Caraca. Quem tá falando? Que isso? Que loucura, gente. Um cara ligou pra gente e falou que a gente tem que ajudar ele a pousar o helicóptero dele. Olha ali, Bert Willis. Tá, já começou a insana mais essa missão, deixa eu só pegar o Mervin aqui, pessoal. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Como eu estava falando no último vídeo, dominamos a fábrica de carvão para a minazinha lá, Amita. Algumas pessoas, teve um, acho que uns dois, não teve muitas pessoas, teve dois caras que aclamaram. Ah, Pati, você nem escuta a proposta do Sabal. Galera, eu me decidi a seguir o caminho ajudando a Amita nesse jogo, independente do que for, tá? Se não me engano, o BRKS Edu tá seguindo o caminho do Sabal e ele tá fazendo a campanha mais ou menos no mesmo ritmo que eu. Então vocês podem entrar lá e acompanhar também o outro lado da campanha, beleza? Porque o Edu é um canal que eu acompanho, eu recomendo, sabendo da qualidade do conteúdo dele. Bom, deixa eu marcar aqui a localização direitinha. Eu preciso ir até o aeroporto. Cara, que caos, né, velho? Eu cheguei num lugar, tava rolando uma guerra, o cara já me ligou e já falou, velho, preciso que você me ajude a pousar no meu avião. Então, é isso que a gente vai fazer. Ele descreveu toda a minha história ali, né? Então ele falou, ei, J. Gale, filho de Mohan Gale, que foi assassinado e foi morar nos Estados Unidos com a mãe, que veio pra cá pra atender o último pedido da sua caralho, o que que é isso? É um vidente essa porra? Bom, então vamos chegar até o aeroporto com muito cuidado pra não atrapalhar civis cabaços. E é só chegar no aeroporto. Mano, o aeroporto vai ser um caos, hein, velho? Porque o aeroporto daqui... Ai, ai! Caralho. Eu vou no meio da guerra, foda-se. Toma tiro! Ih, rapaz, peraí que ferrou. Peraí, 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 que deu ruim. Matei um já, pelo jeito. Os dois não, matei só um. Beleza, agora foi os dois. Cara, essa arma é muito da hora, velho. Sério, eu tô pra achar uma pistolinha melhor que essa 12 aqui. O bagulho é muito pica, velho. Você dá um tiro, explode, tiro pra todo lado, é headshot e acerta, jovens. E ele tem bastante tiro, né? Pô, eu gosto pra caralho dessa arminha aqui, viu? Eu peguei ela meio que na sorte só pra, tipo, ser estiloso, tá ligado? E o bagulho é mó bom, mano. Então é mó legal quando a gente acontece isso, né? Ah, não vou ajudar nesse karma, não. Pau na bunda. Pau na bunda, pau na bunda. Vamos fazer o nosso objetivo. Inclusive, tá bem perto aqui pelo... Ah, não, tá longeão. Ô, é sério que é aquele bagulho lá no lado daquela montanha ali? Ou não? Ou é esse bagulho aqui? Tô no aeroporto. Pau, passei voando mais cedo e vi franco-atiradores. Acabe com eles e lembre, temos um inimigo em comum. Matar homens de Pagan tornará mais fácil dominar o aeroporto pros seus companheiros do Caminho Dourado. Certo. Ah, já falei. Eu cheguei com tudo ali, o franco-atirador me viu. Mas vocês já viram, então, que ele descreveu. Eu vou ter que, a princípio, matar os franco-atiradores. E depois, dar uma zerada na galera ali. Ele falou que quanto mais soldados... É uma tá melhor, mais fácil de dominar o pico. Bom, ele distraiu. Bom, já foi o primeiro, já. Beleza, então. Aqui tá o aeroporto. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui de... Tem um atirador ali. Tem que ser o sapatinho! Comandante estacionado no campo de pouso. E não quero que ele saiba que tem um as na manga. Quando terminar, me ligue! Opa! O pico é frenético, hein, velho? Tá cheio de franco-atirador nessa bodega aqui. Deitamos mais um. Ele vai cair de lá de cima ou não? Porque eu vi que tem um cara ali embaixo, ó. Eu vou tentar fazer tudo da maneira mais furtiva possível, pessoal. Então vamos trocando de um lugar pra outro. Se movimentando sem fazer muito barulho. Aparentemente os inimigos estão... Opa! Eu já vi um cara lá na frente, ó. Tá, deitamos. Mas esse aqui tem um lá, olha. Ai, caralho! Ferrou! Tá. Opa! Avisou outro. Pera aí. Ai, ferrou! Puta, ferrou tudo. Pera. Vamos fazer barulho ali. Caraca, velho. Eu me ferrei. Me viram. Tá, são seis franco-atiradores. Eu preciso matar todos ao redor. E tentar o máximo de cara que eu conseguir achar no caminho. Mas o meu objetivo, pelo jeito, é com os franco-atiradores. Então o que eu vou tentar fazer é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo sair daqui rapidão. Ah, dá pra dar a volta por aqui, ó. Qual a chance da sniper desses caras ter silenciador? Nenhuma, né? Porque, na verdade, o franco-atirador aqui, no caso, os soldados de defesa, ele quer mais é fazer barulho, né? Ai, cacete. Ó, já vi daqui, acho que ali é outro franco-atirador, né? É. Será que eu consigo acertar uma flechada daqui? Qual a chance? Pô, terrei feio, né? Boa, garota. Acertei mais um. Tá, tenho 12 flechas ainda e tem alguns soldados... O melhor é que ele mandou um. Eu não deixo nada passar. Imagina se deixasse, campeão. Tu tá maluco, velho? Meu Deus, tá. Aparentemente aqui o caminho tá um pouquinho mais tranquilo, velho. Cara, depois que eu peguei o meu controle na GG, velho, meu desempenho nesse jogo melhorou muito, mano. Sem maldade. Ah, que mentira. Quem me alertou? Será que os caras viram flechados, estourando no cara aí? Ah, que merda, hein? Eu vou ter que matar todos de novo? Cacete. Se for isso, vai ser bem complicado essa missão, hein? Aí eu vou ter que ter um pouquinho mais... Ah, puta merda, velho. Ai, meu Deus do céu. Tá, então beleza. Mais uma coisa. Você não pode chamar a atenção. Tem que ser no sapatinho. Tem que ser no sapatinho. Não seja visto, ponto. Tem uma reunião com o comandante estacionado no campo de ponto. E não quero que ele saiba que tem o ar na manga. Quando terminar, me ligue. Beleza, então. Eu vou tentar matar o máximo de franco-atiradores sem me preocupar com... Soldados no solo. Beleza, morreu mais um aqui. A gente vem aqui por cima agora. Tem aquele lá na frente, ó. Aquele ali vai ser meio difícil de acertar de novo, mas eu acho que eu consigo. Boa, garoto. Então, beleza. Eu sei que o próximo franco-atirador está ali, certo? Talvez eu até consiga acertar ele daqui. O foda é que eu não estou vendo o último dos franco-atiradores. Me ajudaria bastante ver onde é que está esse sexto cara. Ai, eu vou ter que dar a volta mesmo. Vou ter que ir para aquela outra base ali. Eu não vou nem tentar matar aquele cara daqui de longe porque não tem necessidade. Eu vou dar a volta. Vamos lá, então. Vai. Eu vou dar a volta toda no campo aqui. E a gente vai tentar pegar aquele primeiro cara por ali. Deixa eu dar a volta por fora. Melhor. Já matar aquele cara daquela torre que eu sei onde está, certo? Que eu tenho visão. Beleza. Aqui está limpo. Bora. Olha só. Caminho secreto aqui, maroto, hein? Caracoles, velho. Agora sim, a gente descobriu um caminho secreto insano aqui, velho. Vou ter que quebrar esse negócio aqui, mas vou fazer barulho. Isso que é a bosta, né? Tudo bem. Pelo jeito, não tem problema. Olha só, velho. Se o aeroporto não tem uma puta falha de segurança cabulosa. Que beleza, viu? Brothers. Lembrando, pessoal, se vocês querem mais episódios da série de Frank Wilder, não esqueçam de avaliar deixando seu joinha e seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Tá, então vou ter que subir aqui, pelo jeito, né? Mas eu tenho medo de subir escada, porque o AJ é meu burro subindo escada. Mas não, apesar que o negócio me trouxe no lugar certinho aqui, ó. Beleza, que brecha conveniente, viu? De segurança. Algo me disse que o... Opa! Ai, 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 ai! Otário. Tchau. Beleza. Só falta um que eu consigo acertar daqui tranquilamente, jovens. Haha, garoto! Beleza. Que torre, jovem? Essa aqui? Essa aqui. Beleza, então. Vamos chegar na torre. Acho que agora eu vou ter que dar suporte de sniper, hein? Não alerte o comandante, tá bom. Ah, garoto, tá aqui, ó. Tá aqui a brincadeira. Fique aí e me dê cobertura. Preciso resolver uma coisinha rápida antes da gente conversar. Se a coisa ficar feia na reunião, eu te dou um sinal. Caralho, esse pouso. Quando eu disser Reganomics, comece a atirar e não pare até eliminar todos os bandidos. Reganomics? Tá bem. Opa, o negócio já quis me marcar ali, aquele negócio. Manteria esse canal aberto, mas fica quieto. Não quero distrações. Esse cara é meio assustado. Ok? Saquei. Ok, aí vamos nós. Tá, eu quero pegar a arma, mas o jogo não tá deixando, gente. Então vamos lá. A princípio, acho que eu tenho só que acompanhar a ação até ele falar... Igual você pediu. Mudança de planos. O que foi agora? Eu disse mudança de planos. E uma quer que eu te prenda. Tá me zoando? Você não pode fazer isso. Temos um acordo. Você e seu avião não vão pra lugar nenhum. Vou te levar pra Yuma. Vamos tentar fazer um acordo, ok? Não tem acordo nenhum pra fazer aqui, amigo. De onde eu venho? Um acordo é um acordo. Você não pode mudar as coisas. É anti-americano. Tive o suficiente disso. Você já ouviu falar das Reganomics? Foi uma política sólida que garantiu o futuro fiscal dos Estados Unidos. Yuma disse pra te prender, mas ela também não falou que precisava continuar. Tchau. Ele falou ragachonga, não falou? Estou sob ataque. Olho vivo aí em cima. Já era outro. Nossa senhora. Só os tiros na cabeça só com essa barra de cabulosa aqui. Hahaha. Piloto entrando pelo norte. Vai nessa. Opa, eu tô fazendo uma estraga, hein, velho. Eu preciso prender a respiração. Prende a respiração, filha da puta. Ai, caralho. Eu sou muito ruim com isso aqui, sério. Aí, garoto. Eu tô tentando, filha da puta. Mas para de se mexer, caralho. Caralho, o jogo me deu uma sniper muito bosta, mano. Muito bosta. Cadê? É uma Barret, não. É uma puta sniper. Caralho, velho. Que missão impossível. Porra, é uma Barret. Como é que não matou o cara? Eu ia até arrancar da perna desse filho da puta. Eu sei, otário. Eu tô tentando. Mano, que bosta. Eu sou muito ruim de sniper, sério. Pelo menos quando é pra jogar assim, mano. Ai, filha da puta. Ele entrou aí na cobertura, velho. O tiro não atravessa. Olha que beleza. E agora? Já era. Perdi um alvo. Aquele ali deu pra pegar. Mas aquele ali já era. Tá quente demais aqui fora. Vou correr até o depósito. Me curta. Então corre, filho. Corre, 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 corre. Que eu não tenho visão desse cara, não. Vai. Vai que eu não tenho visão. Vai, 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 vai. Ih, ferrou. Caralho, sério. O tiro de Barret, galera. Vocês não estão ligados. O estrago que essa porra faz aí. O vento dessa caralho era pra explodir a alma desses caras. Ah, que beleza. Que beleza. Uma bela hora pra acabar a munição. Caralho, Fair Cry. Em missões assim a gente tem que dar munição infinita, velho. Eu sei, filho. E vai... Não tenho o que fazer. Desculpa. Não tenho o que fazer. Acabou a munição da porcaria do... Ah, tinha munição aqui em cima, né? Certeza. Porra, mas que missão difícil. Isso dá desgrama, velho. Pior que não deu. O pior é que não deu aquele... Como é que fala? É... Ah, puta que bosta. Já foi dois com um tiro agora. Puta merda. Ah, mano. Eu sou muito vesgo, brother. Sem maldade. Eu vou tentar gastar o mínimo de tiro possível, tá ligado? Tipo, 15 tiros, 15 mortos. Mas a chance é ridiculamente baixa. Eu sou vesgão, brother. Vesgão, vesgão. 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 Tem que ser vesgão. Aí, ó. O outro ali tá numa salinha intransponível. Uma grade de... Titânio. De adamantium. Calma, otário. Tô tentando. Cara chato, velho. Vamos aí que tem mais vindo daqui, ó. Beleza. Peguei o cara no caminho. Recarrega essa bodega. Aprende a respiração. Pega outro cara no caminho. Recarrega essa bodega. Aprende a respiração. Ai, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu errei esse tiro, sério. O cara entrou na barreira e é impossível de passar ele. Tem os vilões lá dormindo? Cobertura significa que você me protege. Eu sei, velho. Mas eu preciso de munição, ó. Já não tenho munição, já. Já ferrou. Nossa, ainda errei o tiro. Beleza, Patife. Muito bom. Sabe quando eu vou passar dessa munição desse jeito? Dessa munição desse jeito? Nunca. Ah, filha da puta se mexe na hora que eu vou atirar. É brincadeira, velho. Meu Deus do céu. Olha isso. Nossa senhora. Tô passando raiva, galera. Meu Deus do céu, tá muito foda. Matei mais um. Beleza. Sua mãe, ô seu otário. Ah, o cara... Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Não, só que ferrou eles. Porque assim, acabou o tiro, campeão. Essa é a real. Ah, que beleza. Qual a chance de acertar um cara fazendo um rapel ali, velho? Ferrou, tem um tiro. Ferrou, tem um tiro e, tipo, tem caras descendo de rapel. Então, tipo, eu não vou acertar nunca esse tiro. Eu vou ter que descer lá. Foda-se. Vai, 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 AJ. Vai, AJ. Ah, mentira. Que eles têm um helicóptero. Aí, beleza. Eu não tenho mais que proteger o cara. Tá. Agora eu só tenho que não morrer. Putz, eu deixei meu arco lá em cima. Meu arco já foi exclusiva, cacete. Caraca, velho. Que treta isso aqui. Sério. Eu preciso do meu arco. Eu preciso do meu arco. Eu preciso do meu arco. Eu desci na hora errada disso aqui. Ai, ai, ai. Ai, cacete. Eu preciso subir ali, velho. Eu não vou conseguir, mano. Sério. Cacete. Vai lá. Se distrai com o Willys o helicóptero do cacete. Cadê meu arco? Cadê meu arco? Cadê meu arco? Cadê meu arco? Meu arco. Ah, meu arco sumiu. Ai, cacete. Que raiva. Ah, ferrou. O jogo deu aquela trolladinha básica e sumiu com o meu equipamento. Nossa, ferrou, velho. Ai, sem minha slash explosiva eu não tenho como derrubar o bagulho. Bom, vamos tentar ver o que dá pra fazer, né? Tem alguém dando a volta aqui, ó. Ah, haha. Peraí, pausa pra recarregar. Beleza, eu deitei o cara daqui. Beleza, eu deitei o cara daqui. Ai, ai, caralho. Puta, filho, eu tiro da porra toda aqui. Já dá pra tacar e você também. Puta, o helicóptero tá me ferrando, velho. Como que eu vou derrubar esse helicóptero? Vamos lá, Patife. Pensa, pensa, Patife. Numa estratégia, rapaz. Ai, sem o arco vai ser cruel, velho. A não ser... Puta, a chance é ridiculamente baixa. Mas é meio que a única que eu tenho. Ai, caralho. Arremessa a porra, filha da puta. Errei. Ai, cacete. Vamos lá, vou tentar mais uma, hein. Ai, 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 ai. Ai, caralho. Não é possível que eu não acertei isso aqui na helicóptero. Não, eu errei. Esse eu errei feio. Cadê? Recupera essa porra. Ai, caralho. Sem chance, velho. Ai, sem chance nenhuma. Eu tenho um molotov. Será que eu acerto um molotov nele, mano? Que merda. Cadê o molotov? Cadê o molotov? Não, eu tenho granada. A granada tá com cola. Vai, vamos tentar. Vai. Cacete. Acerta uma bomba, seu filho da puta. Puta merda, mano. Não é possível isso. Sério, eu não errei essas bombas. Sério, eu não errei. O jogo me falou que eu errei, mas eu não errei. Ai, será que eu tenho um molotov, velho? É minha última chance, mano. Tenho um molotov. Ai, 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 ai. Caracoles. Vamos torcer. Errei, errei feio. Nossa senhora, agora ferrou. Tô levando tiro até cansar aqui. Peraí, preciso me esconder de novo. Ai, para, para, para. Vai, se esconde, cacete. Para de curar. Nossa, velho. Como é que eu vou derrubar esse helicóptero, mano? Meu Deus. Ai, vamos pensar, vamos pensar. Só falta ele, Patefo. Tem snipers, mas eu não vou conseguir acertar de sniper o piloto nem a pau. Ai, caralho. Ai, caralho. É muito tiro, mano. Ai, que beleza. Sagrila, viu? Ai, cacete. Nossa senhora, eu vou ter que me... Eu acho que eu vou ter que morrer mesmo. Não vai ter jeito, não. Ai. Nossa senhora, velho. Eu acho que eu vou ter que morrer. Porque eu não tenho mais munição. Não tenho mais bomba. Não tenho nada, velho. O máximo que eu posso dar sorte é pegar um desses carros que eles têm metralhadoras atrás. Só se for. É minha última chance, na verdade, né? E é isso que eu vou tentar fazer. Ou jogar um bife na hélice e ver se eu quebro uma hélice com bife. Tá, calma. Talvez eles não tenham me visto passando aqui por baixo. Tem um carro aonde? Ai, me viu. Não, não me viu. Viu? Viu e vai atirar agora. Ai, 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 ai. Caralho. Passou por mim. Esse carro não tem metralhadora. Esse aqui também não. Ai, o jogo conspirou bonito agora, hein? Não tem o que eu fazer, velho. Sem meu arco, sem uma granadeira, sem nada. Ferrou. Eu vou me curar, tipo, e entrar aqui torcendo pra achar alguma coisa. Mas, por enquanto, sem esperanças pra ganhar isso aqui, velho. Eu consegui pegar umas munições, né? Ai, vamos ver se eu consigo dar um tiro de barret no piloto, né? É a minha única chance. Ai, nossa senhora. Não tem... Mano, eu não tenho chance nenhuma de passar disso aqui. A não ser que eu ache uma rocket lá. Ah, o cheiro! Ah, moleque! Porra! Dei sorte demais, hein, mano? Ai, ai. Espera ele vir pra cá. Espera ele vir pra cá. Ele tá marcado, ó. Espera ele vir pra cá. Espera ele vir pra cá. Espera ele vir pra cá. Calma, 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 calma. Eu preciso me aproximar dele. Eu preciso chegar bem perto dele. É agora. Vai. Ai, errei. Errei o tiro de rocket launcher. Eu só tenho mais um tiro, velho. É uma bazucada, molecada. É a bazucada mais importante do dia, velho. Se cura, patefo. Nossa senhora, moleque. Vamos curar a vida inteira. Eu não posso errar esse missile. Então é o seguinte. Por enquanto, troca de arma, certo? Eu vou tentar dar a volta. Vou tentar chegar lá naquele ponto que eu tava. Ai, ele tá vindo pro meu lado. Ai, caralho. Telhado. Dá pra subir no telhado? Dá pra subir no telhado. Boa. Eu preciso ficar mais alto. Cara, é a última chance. Se eu errar essa bazucada, já era, velho. Já era, velho. Se eu acertar a capacitação, vai ser muito épico. Mas eu acho que eu vou errar. Mas eu vou tentar. Pera. Vamos esperar a hora. Ai, tem munição aqui. Beleza. Menos mal. Não tenho só uma bazucada, então. Filha da puta! Filha da puta! Parece que nossa festinha não passou despercebida. A chuva tá caindo um pouco forte demais pro meu gosto. Estou procurando cobertura. Ai! Caralho! Aqui fica os morteiros de qualquer um que suja para vingar os companheiros caídos. Entendeu? Ferrou porque tá vindo morteiro. Ai, caralho. Tá, calma. Tem mais pra me virar. Ai, ai. Caralho, tem sniper. Puta merda. Mano, ferrou. Ai, caralho. Ai, ai. Nossa, velho. Que missão treta. Puta merda. Mano, cada missão desse jogo vai ficando mais difícil, velho. Eu vou pra ali pra aquele cantinho seguro. Embaixo da casa. Que o morteiro não vai me pegar. E eu vou conseguir me esconder e me curar. Tá, calma. Tem um sniper ali em cima. E tem morteiro vindo de algum lugar. Eu não sei da onde. Mano do céu. Mano do céu. Que missão difícil, velho. Vou dar a volta aqui por baixo. Beleza. Subi essa rampinha. Tem um cara por aqui, ó. Vai, vamos lá. Vamos pegar esse aqui de cima. Cadê o filho da puta que tava aqui em cima? Ah, sumiu. Ferrou. Eu me expus pra matar o sniper e ele saiu daqui. Beleza, acabei com um deles. E o cara dos morteiros? Nossa senhora, velho. Que show de horrores que eu tô dando com as armas hoje, hein. Tá, beleza. Já deu pra matar mais dois. Vamos lá que tem aquilo ali agora. Beleza, matei mais um. Tá, tá acabando a munição. Vou precisar descer e terminar eles pelo chão. Tá, beleza. Deu pra fazer uma limpa daqui. Vamos descer agora. Preciso me curar, velho. Pera aí, então. Vamos parar aqui e recarregar. Beleza, recarrega. Ai, tem munição aqui. Boa. Deixa eu me curar rapidinho. E vamos finalizar, velho. Não faltam muitos. Boa, garoto. Um headshot, um headshot. Vamos lá. Parece com a cabecinha, filha da puta. Puta merda. Tá, vai. Vamos lá. Vamos perto do cara. É só ele ali de cima, ó. Esse dá pra matar de perto. Esse dá pra matar no Close Quarters. Por onde a gente chegou aqui, ó, moleque. Vamos finalizar, pessoal. Epicamente. Não esquecendo de deixar o seu joinha, o seu favorito aí no vídeo, jovem. Vocês que gostam da campanha do Fair Cry, vocês que estavam empolgados pra esse detonado, pra essa super série. Vamos finalizar agora. Ah! Morreu. Julgado pela falta de tiroteios e explosões, eu diria que você está limpo. Venha me encontrar no armazém para finalmente nos vermos pessoalmente. Puta merda, isso foi muito difícil. E agora, pra finalizar, a gente vai se encontrar com o Willis, velho. É pra finalizar com chave de ouro, porque eu vou te falar, viu, jovem. Ele tá aqui, ó. 25 anos e eu ainda não entendo se esse cheiro é por falta de saneamento ou só por falta de esperança. Não tô sentindo nada. Não estava mais aguentando aquele fingimento. E você, quem é? Olha só pra você. É um americano por dentro e útil no exterior. Você é um perfeito lobo em pele de cordeiro. Muito melhor que aquele babaca da Sokal, de quem tive que cuidar na minha última operação. Mas vocês dois são patriotas. Do tipo que coloca a mão no peito quando ouve o hino durante um jogo no dia da declaração da independência. Útil no exterior? Trabalho pro Langley, agente Willis Huntley. Langley, ou seja, Sia. Tudo que você necessita saber sobre quem matou seu pai está naquele arquivo. Que arquivo? O que está no avião está prestes a decolar. Ah, merda. Ei, vai precisar disso aqui. Mano, o vídeo não acabou não, velho. Eita porra, peraí. Mano, ainda não acabou essa missão não, velho. Tu tá maluco? Caraca, velho. Vamos lá. Pisa, filho. Pisa, filho. Sem chance. Eu vou ter que ser muito rápido pra pegar esse avião agora. Eita, Lec. Peraí, eu ainda... Ah, beleza. Wing Switch. Caralho, que foda. Peguei. Ah, errei? Não, peguei, ó. Que foda. Meu Deus. Mas eu tô morto? Ué? Deu que eu morri? O jogo bugou, porque eu fiz certinho, viu, já. Ai, caralho, velho. Vamos lá de novo, meu. Vamos lá de novo. Tem que correr atrás... Ah, porra. Ia ser muito louco se eu fizesse de primeiro isso aqui. Eu jogo desse tipo bugar. Que merda. Vai. Vai, 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 vai. Acelera, cacete. Acelera! Vamos lá, pessoal. Vamos finalizar epicamente esse vídeo. Epicamente com uma incursão aérea. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, AJ. Pulou. Cadê? Me autoriza a usar o Wing Switch, filha da puta. Ah, o jogo não mandou usar o Wing Switch. Cheguei. Agora eu cheguei. Agora deu certo. Paraquedinhas agora. Pousar com calma. Que porra é essa? AJ, imagino que tu tem um arquivo. É, e ele não diz porra nenhuma. Ei, jovens. É assim que vamos terminando mais esse episódio. Fique de bico calado e me ajude com o trampo. Aí eu arranco mais umas barras pretas. Tá bem. Que trabalho. Vim aqui acabar com o Paga, mim e a Ilma. Já que os moradores do local não conseguem fazer isso. Achei que seu pessoal fosse bom nesse negócio de guerrilhas. Seu pessoal? O Caminho Dourado está fazendo o tipo errado de batalha. Vim aqui para ensiná-los como é que se faz. Primeiro passo. Dê um aeroporto a eles. Segundo passo. Recrute o serviço de AJ Gayle. Esse seria você. Venha me ver quando estiver pronto. Ah, e não comente sobre o nosso esqueminha com o Caminho Dourado. Eles não fazem parte de quem precisa saber. Com sua licença, preciso dar uma cagada. Peço desculpas pelo linguajar. Bom pessoal, então como eu estava falando... Peraí. Como eu estava falando pessoal, é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Espero que vocês estejam gostando dessa série. Eu estou gostando muito desse jogo, ele está sensacional. E desde que eu peguei o controle da GG Control, ele ficou melhor ainda. Porque agora eu tenho um desempenho sensacional. Pessoal, muito obrigado por terem esse vídeo até aqui. Eu espero vocês no próximo episódio. Um abraço do Patefo. Até lá. E valeu!